Está chegando a quinta geração da L200 Triton. Vem aí a all-new L200 Triton Sport em três versões com novo e moderno visual. Confira! As primeiras imagens e informações acabam de ser divulgadas pela Mitsubishi Motors do Brasil, apesar do lançamento oficial só acontecer no próximo mês de setembro. Forte, robusta e agora com um novo sobrenome, a all-new L200 Triton Sport vem com o DNA 4x4 de série e traz todo o know-how que a Mitsubishi Motors tem de desempenho e conforto, aliados a um conjunto equilibrado com a força e resistência. O modelo é produzido na fábrica da Mitsubishi Motors em Catalão, em Goiás, e estará disponível no mês de outubro em três versões. L200 Triton Sport HPE Top, L200 Triton Sport HPE e L200 Triton Sport GLS, todas com um novo e moderno visual. A nova picape chega para complementar a linha da L200 Triton, que continua a ser comercializada no Brasil nas versões. No total, são nove versões que atendem todos os tipos de clientes. O conceito all-new não é por acaso. Na quinta geração, tudo na L200 Triton Sport foi pensado e projetado para oferecer o máximo em conforto e a melhor dirigibilidade. É a picape mais equilibrada do mercado. O modelo vem equipado com o novo e moderno motor 2.4 turbo diesel em alumínio com 190 cavalos de potência. A All-new L200 Triton Sport tem boas dimensões externas e interior espaçoso. O design lateral foi desenvolvido para expressar a personalidade dessa picape, oferecendo visual único. Projetada com alta tecnologia aerodinâmica, a All-new L200 Triton Sport tem muito conforto, baixos índices de ruído e oferece prazer ao dirigir. Vem equipada com faróis de bichernon com DRL, maçanetas cromadas e espelho com rebatimento elétrico. A All-new L200 Triton Sport é equipada com sistema de proteção com full airbags e nove bolsas, frontais, laterais, de cortina e para o joelho do motorista. Além de cinco dianteiros pré-tencionados que se ajustam ao máximo para reduzir os impactos ao corpo do passageiro em caso de uma eventual colisão frontal. A All-new L200 Triton é a primeira picape a utilizar o motor de alumínio, permitindo a redução de peso desse componente em 30 kg.